Amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, estou convidando vocês todos para seguir o canal um nordestino pelo mundo. Lá vocês vão conseguir ter um pouco mais de informação sobre esse nordestino que anda aqui na fronteira. Olha que imagem linda! Sejam bem-vindos amigos ao canal Nós em Foz e quero agradecer a minha mãe Sueli Tambeli por me incentivar a ter os canais no youtube e seguindo a ela a gente vai levando os canais. Então sejam bem-vindos ao canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz. Tchau!